Planeta Língua, com Aldo Bissock Olá! A busca por relações cada vez mais profundas entre as línguas do mundo é abalada pelo fato de que a maioria das palavras evolui rápido demais para preservar evidências da sua ancestralidade, além de 5.000 a 9.000 anos Por outro lado, o uso de ferramentas estatísticas, como a modelagem quantitativa indica que existem algumas palavras ultraconservadas que podem ser usadas para encontrar evidências de relações linguísticas profundas além dessa barreira temporal Os linguistas Mark Pagell, Quentin Atkinson, Andrea Caludi e Andrew Mead usaram um modelo estatístico que leve em conta a frequência com que as palavras são usadas na fala cotidiana comum para prever a existência de um conjunto de palavras tão conservadas entre sete famílias linguísticas da Eurásia isto é, do continente formado por Europa e Ásia Famílias essas que supostamente formam uma superfamília linguística que evoluiu a partir de um ancestral comum cerca de 15.000 anos atrás Eles elaboraram uma árvore filogenética, uma espécie de árvore genealógica de línguas dessa superfamília proposta com uma profundidade temporal de aproximadamente 14.450 anos implicando que algumas palavras frequentemente usadas foram conservadas em formas relacionadas desde o final da última era glacial Esse estudo mostrou que palavras usadas mais de uma vez por mil na fala cotidiana eram sete a dez vezes mais propensas a mostrar ancestralidade profunda nessa árvore Esses resultados sugerem uma notável fidelidade na transmissão de algumas palavras e dão justificativa teórica à busca de características da linguagem que podem ser preservadas por longos períodos de tempo e em grandes extensões geográficas Por exemplo, a palavra em inglês brother e a francesa frère estão relacionadas com o sânscrito brother e o latim frater todas significando irmão sugerindo que palavras como meros sons podem permanecer associadas com o mesmo significado por milênios Mas até onde os traços da história genealógica de uma palavra podem persistir de modo que possamos prever quais palavras tendem a mostrar uma ancestralidade profunda? Essas questões são centrais para a compreensão da evolução da linguagem e para os esforços em identificar superfamílias linguísticas reunindo as línguas do mundo Evidências de superfamílias propostas, como o ameríndio, ligando a maioria das famílias linguísticas da América e o nostrático e o eurasiático, ligando as principais famílias linguísticas da Eurásia são frequentemente baseadas na identificação de supostas palavras combinatas processo que é análogo à homologia em biologia cujas correspondências de som e de significado se acreditam indicarem que derivam de palavras ancestrais comuns Essas evidências são frequentemente criticadas por duas razões Primeiro, acredita-se que a maioria das palavras sofre uma excessiva erosão semântica e fonética para permitir a identificação de verdadeiros cognatos além de 5.000 a 9.000 anos E segundo, mesmo que um grande número de aparentes cognatos possa ser identificado os estudiosos que propõem essas relações de longo alcance têm sido incapazes de fornecer uma verificação estatística de que as semelhanças que eles encontraram estão além do que seria esperado por obra do acaso entre línguas não relacionadas Quando foram utilizados testes estatísticos, os resultados foram inconclusivos por causa da dificuldade de estabelecer modelos matemáticos seguros que estimem o número de semelhanças que se espera que surjam por acaso Os autores desse estudo mostraram que ambas as objeções podem ser superadas se for possível mostrar que Primeiro, existe uma classe de palavras cujas correspondências de som e de significado devem durar o suficiente para reter traços de sua ancestralidade entre famílias linguísticas separadas por milhares de anos E segundo, essas palavras ultraconservadas podem ser previstas a priori e independentemente de suas correspondências sólidas com outras palavras Em relação ao primeiro ponto, eles mostraram que a maioria das palavras tem cerca de 50% de chance de serem substituídas por uma nova palavra não cognata a chamada meia vida linguística de uma palavra aproximadamente a cada 2 mil a 4 mil anos o que é consistente com a crença de que as palavras perdem traços de sua ancestralidade rapidamente No entanto, algumas palavras como os numerais, os pronomes e certos adverbios Por exemplo, eu, você, aqui, como, não, lá, o que, dois, cinco são substituídas muito mais lentamente com meias vidas de uma vez a cada 10 mil, 20 mil ou até mais anos Por sorte, essas palavras podem ser previstas a partir de informações independentes de seus sons Os autores desse estudo mostraram numa amostra de línguas indo-europeias que a frequência com que uma palavra é usada na fala cotidiana junto com a sua classe gramatical pode prever o quão rapidamente as palavras evoluem com palavras frequentemente usadas retidas em média por períodos mais longos de tempo Eles estenderam esse resultado para incluir falantes de urálico, sino-tibetano, niger-combo, altaico e austronésico Além do indo-europeu, mais do isolado basco e o crioulo top-pissim Mesmo em línguas tão distantes como essas, eles descobriram que uma medida da frequência média de uso previu taxas de substituição léxica semelhantes às estimadas nas línguas indo-europeias Juntos, esses achados sugerem que a maneira como nós usamos um conjunto básico de palavras do vocabulário na fala cotidiana é uma característica estável e compartilhada do discurso humano e levando a possibilidade de que as palavras evoluirão em outras famílias linguísticas a taxas semelhantes às encontradas nas línguas indo-europeias com a frequência de uso dessas palavras agindo como um fator comum Isso fornece uma estrutura estatística para prever, sem recurso a correspondências sonoras palavras que provavelmente mostram profunda ancestralidade entre as línguas e até mesmo entre as famílias linguísticas cujas relações podem se estender muito além de 10 mil anos Os pesquisadores usaram essa estrutura para prever palavras que provavelmente são compartilhadas entre as famílias altaica, tchuktikamxatikana, dravidica, esquimó ou inuiti yupik, indo-europeia, cartivélica e urálica Supõe-se atualmente que essas sete famílias linguísticas formem uma antiga superfamília eurasiana que pode ter surgido de um ancestral comum com mais de 15 mil anos e cujas línguas são agora faladas sobre toda a Eurásia Para realizar essa pesquisa, os linguistas utilizaram as chamadas protopalavras Protopalavras são uma hipótese de como é a forma da palavra usada pela língua ancestral comum chamada de protolíngua, de uma determinada família linguística para denotar um determinado significado Essas palavras são reconstruídas primeiramente identificando palavras cognatas entre as línguas de uma determinada família e em seguida, como as palavras cognatas derivam de uma palavra ancestral comum trabalhando de volta no tempo para reconstruir as prováveis características dessa forma ancestral compartilhada Reconhecem-se relações entre palavras cognatas por padrões de sons compartilhados entre pares de palavras e pelo estabelecimento de padrões regulares de mudança de som ou correspondências sonoras entre línguas contemporâneas e às vezes fósseis de uma determinada família linguística Por exemplo, o latim pater, que significa pai, é considerado o cognato do inglês father com base nas passagens amplamente documentadas de P a Fê e de T a Fê que ocorreram na linhagem que levou ao germânico, mas não a outras línguas indoeuropeias O método usado pelos cientistas foi o seguinte Primeiramente eles foram ao The Languages of the World Etimological Database o Banco de Dados Etimológicos das Línguas do Mundo, cuja sigla é LWED o qual registra protopalavras reconstruídas para famílias de idiomas de todo o mundo A seguir, eles registraram as protopalavras propostas no LWED para cada um dos 200 significados na lista de vocabulário fundamental Swalish A lista de Swalish, um instrumento muito utilizado numa área da linguística chamada glotocronologia é um vocabulário básico, teoricamente comum a todas as línguas usado por comparação quantitativa entre dois idiomas de uma mesma família linguística para se obter uma data aproximada da separação entre eles Por meio de procedimentos estatísticos que eu não vou explicar aqui para o vídeo não ficar chato os pesquisadores chegaram ao seguinte resultado As palavras usadas cerca de mais de uma vez por mil na fala cotidiana evoluem lentamente o suficiente para ter uma alta chance de serem julgadas cognatas entre mais de duas das famílias linguísticas Isso pode equivaler a cerca de 16 usos por dia por falante dessas palavras de alta frequência Controlando a probabilidade de associações sonoras casuais essas análises dão confiança de que palavras como tu, eu, quem, não, isso, dar e nós provavelmente são bem antigas sendo cognatas entre quatro ou mais famílias de idiomas As palavras mais antigas reconstruídas por esse método aparecem nesta tabela A questão chave da reconstrução de longo alcance ou profunda na linguística histórica é se se pode esperar traços fonéticos suficientes para sobreviver a profundidades temporais superiores ao que se tornou o limite informal de 8 mil a 9 mil anos sobre o qual se considera que a existência de cognatos pode ser julgada de forma confiável Pesquisas feitas por esses estudiosos fornecendo estimativas quantitativas das taxas em que as palavras são substituídas por novas palavras não cognatas indicaram que a resposta a essa pergunta é sim para um pequeno, mas no entanto previsível, subconjunto de palavras Eles aplicaram essa metodologia para identificar, a priori, as palavras que se pode esperar serem conservadas por períodos suficientemente longos para identificar relações combinadas entre as famílias linguísticas da Eurásia Só para vocês terem uma ideia, eles estimaram a probabilidade da distância entre um par de línguas I e J usando essa equaçãozinha simples Em resumo, parece que esses pesquisadores conseguiram recuar no tempo cerca de 15 mil anos e construir uma árvore genealógica das línguas da Europa e da Ásia mostrando em que momento cada uma das atuais famílias linguísticas desses continentes se separou do tronco original Não é fantástico? Pois é, e se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!